A minha primeira incursão pela literatura, por assim dizer, foi em 1962, quando assassinaram o líder camponês, João Pedro Deixeira, que era dirigente das ligas camponesas. Foi um conto que era um grito de revolta, um grito de rebeldia contra aquele estado de coisas. E eu expus aquilo, coloquei aquilo para fora e depois disso fiquei mais de 35 anos sem escrever, falando só da realidade dura e crua através dos locais que eu ocupava como jornalista, seja na imprensa internacional, onde fui premiada duas vezes com matérias sobre aqui o Brasil, que a nossa imprensa, infelizmente, sob uma censura forte, não podia publicar. E eu fiquei, mergulhei nessa realidade dura e fiquei mais de 35 anos sem escrever. Até que um dia eu me fragei novamente escrevendo, porque a vida, baseada em fatos da realidade, eu dava asas à imaginação, que o cotidiano da realidade não me permitia. Houve sim, foi um fato que ficou conhecido como o episódio Camanducaia, quando mais de 40 crianças menores que estavam todas presas, tinham sido recolhidas, como trombadinhas, que era como se chamava naquela época, foram presos e depois, como não sabiam o que fazer com as crianças, levaram elas até a cidade mineira, aqui vizinha, de Camanducaia. Tiraram a roupa dessas crianças e soltaram elas. Elas invadiram a cidade, entrando, tirando cortinas, roupas de cama, toalhas de banho. E foi um episódio que ficou marcado muito. E eu fiz aquela matéria, eu estava nessa época na UPI, na United Press International. E esse livro e essa matéria ganhou o primeiro prêmio entre todas as matérias publicadas em todo o mundo. Aí, sobre isso, eu fiz também um novo conto. Não, 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 não. Tem coisas, tem livros assim que são verdadeiras piadas ao sabor do brasileiro. Então, que se diverte, dá risada, brinca. Outros, eu fujo um pouco para o lado, assim, sobrenatural, de ficção. Que a gente tem, às vezes, de escapar para esse universo, porque a realidade é muito dura, é muito crua. E o último conto foi sobre três adolescentes que foram presos e depois assassinados aqui no Brasil. Acredito que faz uns três, quatro meses que eu escrevi esse conto e foi o último que entrou nesse livro. E é um livro que, e é um conto que eu chamo a atenção muito das pessoas que leiam com muitos olhos muito abertos, os olhos para entender, os olhos da solidariedade, os olhos que veem muito mais além do que essa realidade cotidiana que a gente vê no dia a dia, que é a marca sofrida e dourida. Mas que nós, seres humanos, que acreditamos num mundo melhor, não podemos deixar de lado. Temos de denunciar e, principalmente, lutar para aquilo que parece ficção, não se transforma em realidade.